Bom dia, Manuzetes! Eu tô complicada, meu tempo tá horrível, eu tô trabalhando demais, inclusive estou adoecendo por conta de muito trabalho. Mas vamos lá. Essa semana, Danilo Gentili foi condenado pela terceira vez por causa das suas piadas misóginas, homofóbicas e tantas outras coisas, tantas ofensas que ele faz achando que tá fazendo graça. Porque ele faz parte desse povo escroto que ganha dinheiro atacando a aparência das pessoas, a raça das pessoas, o gênero das pessoas, que não sabe fazer piada inteligente, não sabe fazer piada que não ofenda as pessoas. Tem que viver da dor dos outros, que promove esse país preconceituoso em que as pessoas são tratadas de acordo com a sua aparência. É muito triste, mas eu fiquei, assim, feliz pela condenação dele, quero que poque, quero que se foda. Mas hoje, o Diário da Causa Operária não tinha o que fazer e fez um artigo defendendo a liberdade de expressão e dizendo que a condenação de Danilo Gentili é uma armadilha para que a esquerda caia, onde retira a liberdade de expressão. Desculpa aí, mas liberdade de expressão de coerrola. Sabe por quê? Eu não tenho muita paciência, não. Porque enquanto ele faz a liberdade de expressão dele atacando as pessoas, as piadas dele fazem com que o imaginário brasileiro seja preconceituoso. Esse tipo de piada alimenta o imaginário preconceituoso do brasileiro que é homofóbico, que é racista, que é misógino, que é machista e que traz tanta violência para a sociedade. A gente já sofre tanta violência alimentada por esse tipo de discurso de Danilo Gentili e aí eu vou defender a liberdade de expressão dele? Ah, pelo amor de Deus! Sabe, a gente tem que parar com isso. Ah, porque a burguesia quer que a gente se lasque. E o discurso de Danilo Gentili é bem o discurso que faz a gente se lascar todos os dias. Porque a vítima do discurso de Danilo Gentili é mulher, é preto, é gay, é pobre. Entendeu? E ele representa aquilo que a emissora que ele trabalha representa. Porque o SBT tem um dono misógino, um dono ordinário. Então o senhor Abravanel passa pano para isso, gosta desse tipo de coisa porque sobreviveu todo esse tempo na televisão propagando preconceitos. E aí as pessoas não entendem o quanto isso lhe fere. A gente acha bonitinho fazer piada com gosto, fazer piada com mulher, fazer piada com negro, fazer piada com gay e não entende que isso também nos agride. Então eu quero que poque Danilo Gentili, eu quero que poque Silvio Santos e quero que poque a causa operária também. Ah, me poupe!